Bom pessoal, vamos resolver essa questãozinha que fala assim ó O prefeito da cidade de Guaramixi solicitou ao secretário de educação a idade média dos alunos na rede municipal Os diretores não enviaram os dados dos alunos, mas a média de cada uma das escolas A média de idade dos alunos da escola A é 12 anos, de B 15 e de C 14 A escola A tem o dobro de alunos da escola B e a escola C o triplo da escola B Logo, a média das idades da rede municipal é qual? Bom, vamos tentar dar uma organizada primeiro aqui ó Ele tá querendo saber a média né, então a gente já sabe que a gente vai ter que somar e dividir pela quantidade Vamos dar uma organizada em relação às escolas ó Ele tá me falando aqui a média de cada escola, então eu vou fazer uma tabela onde que eu vou colocar assim ó Escola A, escola B e escola C Nessa tabela eu vou colocar aqui as idades né, a média das idades na primeira coluna Depois eu vou colocar a quantidade de alunos que a gente tem em cada uma delas Na escola A, a média é de 12 anos Da B é 15 E da C é 14 Em relação à quantidade de alunos, todas as informações da quantidade estão em relação à escola B O A tem o dobro de B e C o triplo de B Então como eu tô comparando todo mundo aqui com a escola B Eu vou chamar aqui a quantidade de alunos da escola B de alguma letra Você podia até atribuir um valor numérico, vamos supor que a escola B tem sei lá, 100 alunos Aí você vai e faz as proporções, mas aqui eu vou colocar uma letra só pra ficar um caso mais geral Então vamos colocar que essa escola B tem x alunos A escola A tem o dobro da escola B Então a escola A vai ter 2x E a escola C tem o triplo de B Então ela vai ter 3x Beleza A gente quer saber a média dessa galera inteira O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui uma média ponderada De 12, 15 e 14 Ponderando com quais pesos? 2x pra média 12 x pra média 15 E 3x pra média 14 Por que eu tô fazendo ponderada? Porque a gente tem quantidades de alunos diferentes pra cada idade Então o que vai dar uma importância maior pra cada número daqueles Entre 12, 15 e 14 é exatamente a quantidade de alunos E lembra de uma coisa Quando a gente fala que na escola A a média das idades é 12 A gente pode entender que cada aluno da escola A tem idade 12 É como se todo mundo tivesse 12 anos Então não tem problema nenhum a gente fazer isso dessa forma Então vamos lembrar como é que a média ponderada é calculada Média ponderada é um dado multiplicado pelo peso Mais outro dado multiplicado pelo peso e assim por diante Dividido pela soma dos pesos P1 mais P2 e assim por diante Deixando claro Isso daqui As idades São os dados E isso daqui Que é a quantidade de alunos De cada escola Isso aqui são os pesos Então vai ficar assim 12 vezes 2x Mais 15 vezes x Mais 14 vezes 3x Dividido pela soma dos pesos Dividido pela soma dos pesos Que vai dar 2x Mais x Mais 3x Melhorando isso daqui 24x Mais 15x Mais 42x Dividido por 2x mais x dá 3x Deu 6x Deu 6x 24x mais 15x Mais 42x Isso aqui vai dar 66 81x Dividido por 6x Simplifico um x com o outro Fica só 81x Dividido por 6x Quanto que vai dar isso aqui Dá para simplificar isso aqui Por 3x Que vai dar 27x Sobre 2x Que vai dar 13,5x Seria portanto Alternativa A Valeu Até mais